Corre, 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 Lopers, corre, corre, finalmente conseguimos fugir dessa base Eu não acredito que escapamos daquele laboratório Aqui está muito mais seguro, muito, muito, agora vamos pra casa porque estamos muito longe Olha, tem um baú ali Tem um baú ali, sobe, sobe, sobe pra gente poder pegar, você consegue? Espera, 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 eu vou subir, eu vou subir, não, não me joga não Tô subindo, tô subindo, pega o baú, pega o baú, rápido Tô subindo, espera, olha o que tem aqui O que tem? Corre, Lopers, eles estão vindo Não, 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 tô descendo, tô descendo, tô descendo, aqui Ó, eu tenho isso daqui Ah, só isso? É, tem isso daqui também E tem isso daqui, ó Olha que legal, quando você vai apertando ele no chão, ele vai jogando, olha isso Ué, olha o que tem aqui Tem um baú também Tem um baú de diamante Nossa, tá cheio de coisas Não, me diz que é desafio Eu tive uma ideia, a gente vai usar isso aqui pra voltar lá na vila pra poder matar todo mundo Ah, é uma recompensa, agora sim Com essa recompensa então, vamos poder ficar muito forte Vamos poder ficar muito, 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 mas me diz Pra que que a gente vai voltar pra vila se aqui tem um espaço muito bom pra fazer uma casa e tem também os blocos É, eu também não sei o que será que vai acontecer aqui Eu vou construir minha nova casa aqui Você vai construir sua nova casa? É, e dessa vez bem segura porque está do lado ali do laboratório Eu estou achando que é um desafio, viu? Não, que desafio o quê? É só um baú com muitos itens Porque a gente foi muito sortudo Mas não faz sentido eles darem itens para a gente Não, mas encontramos o baú Ah, então se for assim sim, tá? Ó, eu tô fazendo a casa pra cá Você tá fazendo pra lá? A gente errou o cálculo Não, volta aí, volta pra trás Ah, dá pra emendar aí, ó, um quadradinho E daí eu vou colocar aqui Pronto, eu tô subindo aqui E depois eu vou usar o bloco roxo também Eu vou usar muito bloco roxo Aí, eu vou emendar aqui, ó Vou emendar aqui Não, ela entrou aqui bem na hora que eu estava fechando Aí derrotou ela? Não, não, mas eu ia colocar o último bloco Aí, essa moça entrou Agora ela tá aqui no meio da nossa base também se protegendo E ela não sai daí? Não Ó, eu vou colocar aqui uma entrada, né? Assim Aí, aí, vamos subir mais, vamos subir mais Vai ser com o bloco amarelo? É, sobe mais um Começou a chover, vai molhar meu topete Ih, esse seu topetinho aí Vai molhar e vai cair todo 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 Eu vou colocar mais blocos aqui e tampar Agora, vamos usar os blocos roxos Mas por que que são um bloco de ouro e esse bloco roxo? Ah, eu não sei, por que será? É umas cores meio estranhas, né? É, umas cores muito estranhas Eu não faço ideia do porquê disso Mas eu só sei que esse bloco parece ser bem resistente Eu vou usar ele pra construir Ele é muito resistente, parece que ele não quebra por nada, né? Parece que ele não quebra por nada E é ele mesmo que eu vou usar, então Pra nossa base ficar super protegida E ninguém entrar aqui Nunquinha Nunquinha, nunquinha A gente vai ter que fazer o teto? É, vai ter o teto Mas o teto dá pra fazer assim, ó Dá pra fazer aqui E ir subindo e diminuindo, sabe? Ah, sei Fazer uma bordinha de cada vez E daí vai subindo, subindo E eu acho que vai ficar um teto gigante Porque essa base aqui tá ficando grande Vai ficar um teto muito grandão Olha isso Vai ficar muito grande Vai, vamos subindo, então Aqui Não, tem que ser por aqui, ó Ah, tipo um telhado É, tipo um telhado Vamos subindo Pra ficar mais legal Tá, vai fazendo aí, então, desse lado Que eu vou fazer do lado de cá, tá bom? Tá bom Eu vou colocar aqui, então É os últimos blocos Agora tem que subir pra cá E você já sobe desse lado Olha como é que tá ficando Olha como é que tá ficando Estamos quase lá fazendo a nossa base Essa aqui é uma base diferente, né? É uma base diferente Também vai faltar o chão Então vai lá arrumar o chão Que eu arrumo o telhado Você termina o telhado? Termino Tá, eu só vou, então Começar a quebrar o chão O bom é que temos essa picareta aqui Ela quebra a pá bem rápido também Ah, isso é muito bom Ela quebra a terra Quer dizer, bem rapidinho Mas Lopers É, eu tava pensando aqui Se você fosse um herói assim Qual você seria assim? O sonho seu? Hum, eu seria O meu sonho seria ser o Homem-Aranha Ah, o meu sonho seria Deixa eu ver Um herói Ah, acho que o Capitão América Capitão América Mas e na vida real? Qual que é o seu sonho? Na vida real Rafael, meu sonho é chegar em um milhão de inscritos aqui no YouTube Nossa, um milhão? Mas como que faz pra alcançar esse sonho? É muito fácil É só o pessoal apertar nesse botão vermelho aqui abaixo Escrito inscrever-se, né? Ah, então pessoal Se inscreve aqui no canal pra ajudar o Rafael E pra me ajudar a realizar esse sonho de um milhão de inscritos Mas espera Eu estava dando uma olhada E essa casa aqui Ela é amarela com azul, né? É roxo? É roxo, roxo É... Não tem um herói Eu não sei se ele é um herói Ou tipo assim É um personagem que tem essas cores? Hum... Deixa eu ver É... O Homem de Ferro Não, o Homem de Ferro é vermelho Ah, é verdade Então... Que herói? Não, herói não É o Batman Eu já sei O quê? Eu já sei O que você sabe? É do vilão Ele mesmo Qual deles? Atire lá Que tem a manopla Uh... Que tem a manopla Que tem a manopla O Thanos Eu acho que é o desafio do Thanos Então a gente vai precisar enfrentar o Thanos Não, mas não tem como enfrentar o Thanos Mas se ele tem a manopla do infinito Como a gente vai derrotá-lo? É por isso mesmo Não tem como enfrentar ele A não ser que tiraram a manopla dele Mas aí vamos ter que usar esse lança-chamas aqui Bom, eu não sei O Thanos pode vir Eu vou acabar com ele Ah, você vai conseguir Eu vou Você sabe que ele é o vilão mais forte que existe, né? Ele é o vilãozíssimo mais fortíssimo que existe Mas e se ele tiver com a manopla? O que você vai fazer? Aí eu vou derrotar ele todinho Ah, quero só ver Quero só ver então E você não vai me ajudar? Eu vou ajudar também, né? Porque ele vai vir aqui destruindo nossa casa, eu acho Então é isso aí Agora eu só vou esperar o Thanos Ah, eu vou ficar aqui, ó Falta quebrar esse chão aqui ainda Me ajuda aqui Verdade Tinha que ter uma pá, né? É, mas a picareta quebra rapidinho Aqui Deixa eu estar colocando os blocos no chão E vai faltar uma porta Qual porta? Ah, vai precisar de alguma porta nessa parte Eu vou colocar aqui, ó Duas portinhas E vou colocar esses blocos Agora sim Temos uma porta segura Uhul Vamos terminar o chão Ih, ó Tá muito facinho Esse negócio aí de Thanos Eu acho que era só coincidência da cor dos blocos Porque Não tá acontecendo nada Nada não Ai, tem uma menina aqui, eu acho Aí, pronto, pronto Pronto Pronto, conseguiu-se É, nossa base tá gigantesca Ixi, Loopers Será que é a sua namorada? Ih, meu namorado o quê? É a sua namorada Ela é loirinha igual você Não é não Nada a ver Não Tira esse capacete aí Tira esse capacete aí pra gente ver Nada a ver isso daí Nada a ver Ah lá, é igual Ixi Não tem nada a ver Ixi Você é a namorada do Loopers? Sim Eu vou lá fora um pouco Você tá ficando louco Tá ficando louco Hum, não sei, né? Tá ficando louco, né? Ah Opa Aí Aqui, pronto Nossa, agora eu vou ter que O que eu faço aqui dentro? Tá ficando maluquinho Que namorado o quê? Eu vou pegar aqui meu lança-chamas Vai pegar o lança-chamas Vou Hum Eu vou ficar aqui dentro Oh, o que que é isso? Você quase perdeu o topete agora Nossa, mas eu passei do lado É que queimou até um pouquinho Queimou mesmo Bom, eu vou dar uma olhada lá fora Pra ver se tem alguma coisa, tá? Hum, já vai pra fora Você não sai, Ana? Tá de noite já A gente esqueceu de fazer algumas janelas, Loopers Então cria alguns buracos aqui, ó Hum Cria uns buraquinhos Mas não muito grande Porque não temos vidro É, não temos como colocar vidros Aqui, um buraquinho Aqui também E prontinha É, eu acho que aqui tá legal Ah, tem que tirar essa parte aí Agora sim É, mas eu acho que eu vou lá fora um pouco, hein É, eu também vou, né? Porque aparentemente não tá acontecendo nada aqui Vamos sair daqui E será que vai ter? Não, não tem nada Ó, desse lado aqui Loopers, Loopers, Loopers É o Thanos O Thanos tá aqui Hum, ai, é o laboratório O Loopers Tem que tomar cuidado com o laboratório O Thanos Que Thanos o quê? O que você tá falando? O Thanos tá aqui fora Como assim? Ah, é o Thanos mesmo É o Thanos mesmo Por que que ele tá aqui? Ele é muito forte Era verdade Vai, vai, vai Acerta ele, acerta ele Por quê? Eu tô acertando Ele é muito poderoso Ele é muito poderoso Ele é muito forte Vamos voltar Rafael? Rafael? Você foi derrotado Não deixa ele relair você Volta aqui, Thanos Você vai sofrer as suas sequências, Thanos Vai Não, não Corre, corre, corre Ele é muito forte Ele é muito forte Corre, Thanos Corre, Thanos Eu tô chegando Ele tá lá longe Ele tá lá longe Vem aqui, vem aqui Ele tá de costas Eu acho que ele vai acertar você Não vai não Olha a distância que ele acerta eu Ele é muito forte Será que Thanos Vamos, Thanos Recarregando, recarregando Ele tá preso na água Ah, eu tô achando que você tá com medo de ficar perto dele Eu não Eu vou usar o lança-chamas agora Porque o lança-chamas é muito poderoso Dá muito dano Que isso? Ele voa muito alto O Thanos sabe voar agora É lógico Que ele é o Thanos Não, você jogou ele pro laboratório Não, ele foi teleportado Pra nossa casa Olha ele aqui Coloca o lança-chamas nele Ai, Thanos Pode vir, pode vir Você nunca vai destruir a nossa base Mesmo com a manopla definida Mas parece que ele tá sem a manopla Ele tá sem a manopla Ele não tá tão poderoso Derrotamos o Thanos Nossa, ainda bem que a gente estava preparado Porque com uma base dessa E com esses equipamentos aqui Nem mesmo o Thanos tem chance Nem mesmo o Thanos vai ter chance Mas agora eu tô com sono Não, 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 não O que você vai fazer? Nada de dormir Dormir por quê? Se o Thanos volta Ele já tá dormindo Não Quer saber? Eu vou dormir também E vou ficar aqui na janela Porque qualquer barulhinha Eu acordo Eu vou dormir também